Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para falar de política, conversar com vocês sobre a tão propagada renovação. A palavra renovação está sendo dita a esmo nas redes sociais, na televisão, pelas ruas, por aqueles que querem ser o seu representante na Câmara Municipal, seja de Goiânia ou de qualquer cidade do país. A renovação está na ordem do dia de qualquer candidato que não tenha um mandato. Aqueles que têm mandato, claro, querem manter as suas cadeias representando o povo no Legislativo. Essa representação, como todos nós sabemos, não tem atendido os anseios da população. Queria eu ter direito a 35 votos para poder votar em 35 pessoas diferentes, ou 37, para representar o povo goiano na Câmara Municipal. Infelizmente, eu só tenho direito a um voto, assim como qualquer um de vocês. Então, nós teremos que unir as forças para poder promover a renovação. Não é falta de opção. Aqueles que vão votar em quem eles acham que deve ser mantido, cada um tem a sua consciência. Mas não é por falta de opção. Nós temos grandes nomes para fazer uma renovação de qualidade no Legislativo. Os nomes que eu recomendo, que eu votaria, se tivesse mais de um voto, eu votaria em todos estes nomes que aqui estão surgindo. Élder Dias, Pevezinho, Espetor Newton, Juvenal Félix, Toninho Santos. Infelizmente, eu só tenho um voto. Gilson Caroço, também é um grande nome. E eu estou aqui para pedir a todos vocês, goianienses, que pensem, que pesquisem, que saibam do histórico do seu candidato antes de votar. Não levem apenas a palavra renovação, o pedido de renovação em conta. Você precisa saber em quem está votando. Você precisa eleger pessoas que vão ter comprometimento com você e, o principal, pessoas que vão fazer uma política diferente. Mudar as práticas. Essas que nós estamos vendo aí do Toma Lá, Dacá, nada disso nós queremos que continue no meio da política. Esse é um grande vestibular. Nós temos mais de 700 candidatos brigando por essas vagas. E a nota alta ou baixa que esses candidatos vão ter depende do seu voto, eleitor. Depende da sua escolha. E se você não pesquisar, não saber a fundo quem é o seu candidato, você pode acabar votando em qualquer um. E, ao invés de melhorar a situação atual do país, não é só de Goiânia, do país, você pode estar agravando a situação. Eu sou o Reinaldo Cruz e brigo por renovação. Mas renovação com qualidade, renovação com conteúdo. Estou aqui, dando a cara para bater. Acho que o momento é oportuno de falar de todas as pessoas que estão com seus nomes à disposição. E eu acredito nelas. Sei que são profundamente conhecedoras dos problemas da capital. Sei que são pessoas íntegras, pessoas honestas. Pessoas que realmente vão fazer a diferença na Câmara Municipal. Pesquise. Saiba em quem você pretende votar. Esqueça isso de vou votar porque é meu amigo, vou votar porque é meu conhecido. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Os nomes estão aí, você tem a internet para poder te ajudar a pesquisar. Você pode buscar informações de todo mundo, em todos os sentidos. Saber se tem ligação com algum político, se é parente, se não é. O que já fez pela sociedade. Tudo isso você pode estar pesquisando e se informando para que nós, todos juntos, não possamos cometer o erro de votar nas pessoas erradas. A hora da mudança, a hora da renovação é agora. E isso depende de nós. Juntos, porque como cada um só tem um voto, é a maioria que vai fazer a diferença. Sempre. Eu sou o Reinaldo Cruz.